Ê, negado! Ê, negado, malandrinho! Paguei a cachaça Maravilha que ela vai pra casa Ela vai pra casa Ela vai pra casa É muita chuva no Piauí, meninos! Aqui tem uma raba de banho, tá chuva aí não vai pra casa não Olha aí Agora é um coisa de... Olha aí Quer casar? Quer casar? Quer casar, tu? Quer casar? Só que tem um cabelo Não, não. É a mangueira do Piauí, meninos! Tá chovendo não vai pra casa não Pra tomar banho Vai Vai Bicho bonito da porra Olha aí Olha aí Aí eu vou cortar